O tempo todo aqui pro netbook, mas é pra eu saber a ordem das músicas. Mas essa peça eu toco lendo. Aqui no netbook mesmo. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. O tempo todo aqui pra eu saber a ordem das músicas. Amém. 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 Amém.